Música O MS Record de hoje começa com imagens da Operação Varejo, realizada nesta madrugada em Campo Grande. Um batalhão no combate ao tráfico de drogas em um dos maiores bairros da capital. Mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos nas Moreninhas. Eram quatro horas da madrugada quando viaturas de pelo menos seis unidades da PM em Campo Grande estacionaram nos autos da Avenida Afonso Pena em frente ao prédio da CIGCOI, companhia independente de gerenciamento de crises e operações especiais da PM. Era o início de mais uma operação surpresa de combate ao crime organizado, desta vez batizada de Operação Varejo. O alvo, acabar com pontos de vendas de drogas no conjunto das Moreninhas. Aparelhos eletrônicos, grande quantidade de dinheiro, vestígios de produção de papelote, balanças. Isso aí são já cansados de saber. Então vamos buscar nessas situações aí, desses vestígios, que as buscas vão realizar. Às seis da manhã em ponto, já com o dia claro, os policiais seguem em comboio para o bairro mais populoso de Campo Grande. A ordem era cumprir oito mandados de prisão e vinte e um mandados de busca e apreensão. Às sete horas da manhã, no primeiro mandado de busca e apreensão, a polícia militar prendeu um homem. Com ele foram encontrados meio quilo de cocaína, pasta base e quatro mil reais em dinheiro. Os presos estão sendo trazidos aqui para o décimo batalhão da polícia militar, da região das Moreninhas. Nesta casa, na entrada do bairro, os policiais contaram com a ajuda de cães farejadores. No local, a PM encontrou drogas e armas. A visita surpresa da PM assustou Dona Zélia. O vizinho dela estava na mira da polícia por vender drogas. Saí cedo, cinco horas, que eu fui no clube de mãe, né? E aí, quando voltou? Aí, quando eu voltei, que eu bati o olho ali em cima, que eu olhei, que eu vi o carro da polícia, eu falei, meu Deus do céu. Ai, a gente tem medo, né? Porque é que essa ruinha aqui, meu Deus, é que você tem que andar direitinho, né? Porque tem muito maloqueiro. Em pouco mais de duas horas de operação, 21 residências foram visitadas no bairro. Oito pessoas foram presas. Na mesa, o balanço parcial da operação varejo. Cocaína, pasta base, maconha e quase 5 mil reais em dinheiro. O investimento é exatamente atacar esse comércio de varejo, que, na nossa opinião, como já dito, alimenta os crimes outros, como furtos e roubos que envolvem a captação de dinheiro para comercializar, para comprar essas drogas. E tudo isso acontecendo escondido dentro das casas, né?